Jogar o Clássico das Penas é uma pressão, é boa, a gente gosta, sabe que é um campeonato à parte, a gente tem o Paranaense e a Liga, mas jogar com o Clássico das Penas tem uma atenção maior, porque como falei, é um campeonato à parte, a gente sabe da importância de tudo que envolve a imprensa, a torcida, jogadores, é tudo diferente o ambiente. Bom, eu joguei algumas partidas, foram três partidas, a gente ganhou duas e perdeu uma. Sempre jogos difíceis e sempre lotado, isso é importante, é gostoso de jogar esses clássicos por isso, tanto lá como aqui, são jogos sempre lotados, a torcida apoiando sempre e é bom, é um clássico que é uma rivalidade boa, sadia, mas cada um puxa para o seu lado, é claro. Aqui é o Canhoto, ala esquerda do Cressão Marreco Futsal, não perca nesse sábado, 21 horas, direto de Pato Branco, com transmissão da Sport TV, o Clássico das Penas. Fica aí o convite para todo mundo, quem estiver na região e quem não estiver, acompanha por lá. Abraço! Tchau! Tchau! Tchau!